E só assistindo, muita gente chora Enquanto você tá rindo É, andando na rua de noite, muita gente branca após de mim A minha ameaça é merga-bala, mas o tomado é o meu vizinho imaginário Dessa gente dita brasileira torto, grito pela minha pele Qual será meu fim? É que eu não compactuo com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse musimundo Que a minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chora enquanto você tá rindo Eu não aguento mais Ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais Eu não aguento mais Ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais Diga não ao genocídio do meu povo preto Diga não ao genocídio do meu povo preto Na terra que seus antepassados começaram a plantar Ambas morrendo cidades, aviso o prédio da morte Agora pensa se vale, conclui em deixar a sorte Decidi quando estoura toda essa bomba relógio Senebra política, pois tá no negócio Democracia hipótica, ideias tão inóscitas Água e comida tóxica, queres intoxicar Tem mais manada que gente e o momento defende Pode tacar fogo em tudo porque o moito tem que pastar E tem soja pra importar Não toma um tempo cabelado sem poder se soltar E os nossos originários derretam Não devagar, sendo vítimas do estado E tenta nos apagar A cada 23 minutos mais uma mãe preta chora Coração apertado E ele só foi jogar bola se tiver atrasado de pagar Não corre agora A polícia não viu que era roupa da escola Não é que a política é isso Te incomoda? Bem me vencidou e eu tô repassando agora Cheguei falando alto, agora eu tô fazendo malagem Pra que você entenda e faça a sua parte Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim Vamos tentar se amando com a palavra e a escrita Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim Vamos perguntar se amando Conhecimento é a saída Conhecimento é a saída Conhecimento é a saída Conhecimento é a saída Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chorando enquanto você tá rindo Diga não ao genocídio Diga não a polícia